Oi, pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do sexto ano e essa é nossa sexta aula do terceiro trimestre. Bom, vamos ao roteiro da nossa aula de hoje. Veremos sobre a atividade comercial, os tipos de comércio, os setores de produção, o comércio interno, atacado e varejo, e o comércio externo e os grandes mercados. Atividade comercial. Comércio é atividade econômica de troca, de compra e de venda de bens, mercadorias ou produtos móveis e imóveis. A troca direta de mercadorias sem o uso do dinheiro é um tipo de comércio chamado escambo ou barganha. Na Idade Média, as pessoas costumavam a trocar produtos, produtos que interessavam ao seu colega o qual você iria trocar, como por exemplo, uma pessoa tinha interesse no arroz da outra, então ele trocava com o feijão, se caso esse, o dono do arroz, tivesse interesse. Porém, surgiu logo após, logo depois da Idade Média, surgiu a moeda, no qual serviu como troca. No caso, as pessoas não iriam apenas trocar pelo objeto de interesse do outro, podia dar o dinheiro e ele fazia o que quisesse com esse dinheiro, não apenas dava, não apenas recebia, na verdade, o seu produto de interesse. E para facilitar essas trocas e intensificar o comércio, foi criada a moeda, acabei de dizer. O sistema de troca medieval, que era apenas com produtos de interesse, se acabou com o surgimento da moeda, com o surgimento de dinheiro, que deu o poder da pessoa trocar com o que quisesse, não apenas com que o outro tivesse interesse. E a moeda é o dinheiro, em cédula, no caso de papel, ou metal, pode ser de prata, cobre, níquel ou alumínio, que possui valor. O valor da moeda ou do dinheiro representa o seu poder de compra. A troca de moedas, por exemplo, as do dólar por real, é chamada de câmbio. E a relação matemática entre essas duas moedas é de taxa de câmbio. Ou seja, quando a pessoa sai dos Estados Unidos, por exemplo, e vem para o Brasil, seja para turismo ou para morar, essa pessoa, ao chegar no Brasil, com as devidas autoridades capacitadas, faz um sistema de troca, de troca do dólar, que é o dinheiro, que é a quantia que ele tem, que ele tem, na verdade, em dólar, e chegando no Brasil, com as autoridades capacitadas, ele troca para o real. E essas autoridades fazem um cálculo para ver quanto essa quantia em dólar vale em real, que no caso é a taxa de câmbio, e troca, e dá a esse turista, no caso americano, ele dá essa quantia em real, que equivale à quantia que ele tinha em dólar. Conforme a extensão geográfica do mercado, o comércio pode ser interno, nacional ou interior, ou externo, que é internacional ou exterior. Os setores de produção. A economia, em geral, é formada por várias atividades organizadas em três setores principais. Primário, secundário e terciário. O setor primário, por exemplo, a agricultura. E o setor secundário, que são as indústrias, que transformam a matéria-prima que vem do setor primário, por exemplo, a agricultura. Já o setor terciário é o comércio e serviço em geral. Ele comercializa, ele adquire o desenvolvimento econômico do produto que foi transformado nas indústrias, no setor secundário. Esse produto que era a matéria-prima, que é do setor primário. Comércio interno, atacado e varejo. As mercadorias são vendidas e compradas de duas formas, no atacado e no varejo. O comércio do atacado são compras de grandes quantidades. Ou seja, um cliente vai em um determinado local que vende em atacado e compra um determinado tipo de produto em várias quantidades. Ele não compra apenas um quilo de arroz, ele compra vários quilos de arroz. Já o comércio varejista é justamente o contrário. Onde há a compra de um ou pequenas quantidades desse produto. Onde a pessoa vai ao mercado, como nós estamos mais acostumados, e compra um quilo de arroz ou apenas dois ou três. Não compra em grandes quantidades. Essa é a diferença do atacadista para o varejista. Atacadista, grandes quantidades do produto e o varejista, uma ou poucas. O comércio externo e os grandes mercados. O comércio externo é feito entre países. No mercado exterior ou internacional. Ou seja, não é apenas, não é como há entre uma rede de supermercados no Brasil que vende para brasileiros, que vende dentro do país. Não, ele faz, o país produz uma determinada matéria-prima ou produto em geral e vende para outros países. Não é um mercado voltado ao brasileiro, mas voltado a outros países. Por exemplo. E conforme a relação comercial de venda ou de compra, o comércio externo pode ser de dois tipos. De exportação e importação. A exportação é justamente quando há um produto em um país e ele vende para outro país, para outra nação. Já a importação é quando esse país, ele compra de outro país. Ou seja, exportando, ele vende o seu produto para outro país. Por exemplo, o Brasil produz soja e vende para a Espanha, digamos. Ele está exportando a soja. O Brasil está exportando a soja. Já quando o Brasil compra, por exemplo, trigo da Argentina. O Brasil está importando, está trazendo para o Brasil. Ele está comprando da Argentina e trazendo para o Brasil. Ele está importando o trigo. E a relação entre exportação e importação realizada pelo país é chamada de balança comercial. Conforme o resultado anual, entre exportação e importação, a balança comercial do país pode apresentar-se em equilíbrio, em déficit ou superávit. Por exemplo, quando um país importa mais do que ele exporta, no final ele vai acabar em déficit, porque ele gastou mais do que lucrou. Já quando ele exporta mais do que ele importa, ele acaba em superávit. Ele lucrou mais. Ele vendeu mais do que gastou. E os regimes de comércio? A política comercial de um país em relação ao mercado exterior é o regime de comércio, que pode ser de dois tipos, livre mercado e protecionismo. O regime de livre-cambismo do comércio é feito quando o governo facilita a importação, não cobrando impostos alfandegários sobre os produtos importados. Ou seja, ele não cobra os impostos sobre esses produtos que vêm de outros países. Ele abre total liberdade para esse mercado, esse comércio internacional entre seu país e outros países. E esse regime permite a concorrência dos produtos estrangeiros com os produtos naturais no mercado interno e não incentiva a produção nacional. Como ele dá liberdade a esse comércio exterior, ele não incentiva o comércio do próprio país. E na maioria dos casos, esses produtos internacionais geralmente vêm com, como não são taxados com impostos, geralmente, nesse sistema, estimular. Esses produtos vão sendo mais barato e acabam sendo mais consumidos pela população desse país. Então, por isso, desincentiva a produção nacional, a produção do próprio país. E o regime de protecionismo de comércio é feito quando o governo dificulta a importação. Ou seja, quando ele supervaloriza o comércio nacional, onde ele incentiva a população do seu país a utilizar mais o comércio nacional, a produção nacional e não o exterior. E na produção exterior impõe impostos, muitos impostos, no caso. Bom, vamos ao exercício da nossa aula. Tem duas questões. O que é comércio varejista e o que é câmbio? Vou dar um tempo para você responder e daqui a pouco eu volto com as respostas. Bom, voltamos com as respostas desse nosso exercício de hoje. Tem duas questões que eu vou reler. O que é comércio varejista? É a compra ou venda por unidade e pequena quantidade de uma mercadoria. Justamente é o contrário do atacado que compra muitas unidades. E segunda questão, o que é câmbio? É a troca de moedas. Por exemplo, do real para o dólar. Ou seja, como por exemplo, quando uma pessoa de um determinado país vai para outro país e quer mudar a moeda. Ele faz o câmbio de moedas. Concluímos sobre atividades comerciais, os tipos de comércio, o setor de produção, o comércio interno, o que é atacado e o que é varejo. E também vimos sobre o comércio externo e os grandes mercados. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.